Vamos para a saúde, porque o Centro de Testagem e Aconselhamento da cidade de Picos registrou aumento de casos de HIV e sífilis. O dado, claro, acende um alerta para as medidas preventivas no combate a essas doenças. Vamos acompanhar. O Centro de Testagem e Aconselhamento de Picos fechou o primeiro semestre do ano com altos números de casos de HIV e sífilis confirmados. De acordo com dados obtidos com exclusividade pela nossa equipe, foram 36 casos de HIV e 65 de sífilis até o dia 30 de junho. O levantamento aponta que a faixa etária predominante em ambos os casos é a população adulta, ou seja, pessoas de 30 a 59 anos. Em seguida, vem respectivamente os grupos de jovens e idosos. No caso da sífilis, especificamente, também foi registrado casos em adolescentes, mas apenas dois. O levantamento também aponta que dos 46 municípios atendidos pelo CTA de Picos, o próprio município sede é o que apresenta maior número de casos. Dos 36 casos de HIV confirmado, 18 foram em Picos e os outros 18 espalhados nos demais municípios. Já no caso da sífilis, 42 dos 65 casos foram em Picos. Outro dado alarmante é que o maior número de casos de HIV foi registrado em homens, o que corresponde a 27 dos 36 casos. Ou seja, a população masculina representa cerca de 80,56% dos casos. Já os índices de sífilis estão mais divididos. 33 casos foram em homens e 32 em mulheres. O problema é que dessas mulheres, sete estavam grávidas. E a sífilis ingestante apresenta risco de contaminação da mãe para o bebê, sobretudo quando o tratamento não é feito da forma correta. No caso das pacientes com HIV, apenas uma estava grávida. Se comparado aos dados do ano passado, os números são ainda mais preocupantes. Em 2023, o CTA de Picos fechou o ano com 45 casos de HIV confirmados. Como apenas no primeiro semestre de 2024 já foi confirmado 36, 80% dos casos em relação ao total do ano passado já foram registrados. Já nos casos de sífilis, 75% foram atingidos. Esses dados correspondem apenas às confirmações do CTA. Mas existem outras entidades públicas e privadas que ofertam os exames de detecção da sífilis e do HIV. Além disso, existem os casos subnotificados. Portanto, os números reais de casos em picos devem ser muito maiores.